Hoje estamos aqui no Jornal do Brasil, para falar ainda uma a Chapecoense. As homenagens do Ponte Brasil, as vítimas do acidente, alho com a preta e diretora de jornalistas que estavam no voo da Chapecoense. Na Colômbia, continuo engramado no espetáculo Eu Sou Maria. Antes, início e com um minuto de silêncio, no sábado, dia 13. As cores no palco ficam verdes, a cor predominando da equipe de Chapecoense. Durante o show Natal pelo Nino, no bar do Chico Júnior, a vila de Natal, toda a família visita as camisetas da Chapecoense. O WhatsApp informou que a partir de hoje, às 24 horas, ele será cancelado até amanhã, às 10 horas da noite. Olá, vamos falar sobre a revisão do tempo. Em Porto Alegre, em Porto Alegre, teremos 18 graus para cima. Em São Paulo, teremos a mesma temperatura, de 18 a 30 graus. E no Maranhão, teremos de 13 graus a 20 graus. E agora, a propaganda do... Olá! Uma promoção imperdível. Você compra quatro colas, leva duas de graça. E, imperdível, ganha mais dois litros. Eu vou correr e comprar o meu. Eu vou gerir o meu. Tchau. Eu vou gerir o meu. Obrigado.